Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I love it. Calma aí, bora fazer esse aí. Primeiro bora aqui, depois eu pego as armas. Eu quero demonstrar que eu tô, Zé, que nós tem o portantes, pô. Nós só precisa do alvo e o dinheiro. O que é? Eu me amentei. Não, pô, fui buscar ele. Fala, meu querido. Fui buscar ele, que ele tá meio ruim da cabeça hoje aí. Ah, pô, cês tão bons da cabeça? Cê não viu que ele pulou até do carro? Consegue levar a gente pra uma garagem aí? Conseguiu, conseguiu, conseguiu o contato do cara que vende arma? Consegui, ok, tem um porém. Por quê? Quantos querem as armas? Quantos querem as armas? Duzentos e cinquenta contas imitar. Qual que cê quer comprar, pai? Imitar não. Imitar? É. Imitar eu não tenho não, viado, mas sabe o que cê pode fazer? Ah não. Dá uma dica. Mas é melhor cê fazer o quê? Às vezes tem uns carros de uns trouxas aí parados na rua que tem lotado de coisa dentro, entendeu? Então, confesso com dois carros... Ah, ainda pai, dois carrinhos que você faz, tá ligado? Dois carrinhos que cê faz, cê já tem quase metade do dinheiro da pistola, viado. É, o negócio é desmanchar dois carros aí. É. Porque antes de você passar os caras, porque não dá pra fazer coisa certa. Desculpa, meu querido, sabe? Mas eu já fui muito oprimido pelo governo e pela sociedade americana e brasiliense. Então, eu não gosto de fazer coisa certa, pai. Será que mecânico não dá dinheiro, não? Roubar os mecânicos? Mecânico, não. Cê é mecânico. Roubar os mecânicos. Cê é? Arrubar tá, vai. O problema é pra cê virar mecânico, né, cara. Aí que é um foda. Dor de cabeça da porra. E polícia, e polícia. O problema é pra cê virar a polícia. O negócio é nós ficar rodado aqui, que nem nós tá mesmo. Mas por quê? Polícia é difícil de entrar? É, cara. Tem que ter tempo e tudo mais. Agora cê não vai conseguir virar a polícia agora do nada. Por quê? Pode tentar. Porque cê tem que fazer recrutamento, tá ligado? Tem que ir lá na polícia. Eles têm hora pra fazer recrutamento. Depois cê tem que ver se você foi aprovado. Tem tudo. Cês parado. Ganha nada. Pô, ganha muito ruim lá, pô. Deixa eu ver aqui se o patrão tem um... Eu vou procurar ser policia não, Zé. Mano. Ah, ô mano, não. Ah, ô mano, não. Ah, ô mano, não. Não, mano. Calma. Bora ver se ele tem um trampo pra nós aqui. Que ele direto rumo o trampo bom. Ele leva pra... Pega até o bebê. Como tu sai da roupa? É tu, segurança. Né? Mãe, ó. Ô, gordão, eu tenho alguém pra tu matar. Ih, ô, 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 ô. É o queijinho aqui. Ó ó o queijinho aqui, ó o queijinho aqui.. Ó, ó, ô, 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 ô. Eu vou dar uma pra vocês dois. Vou matar esse daqui. Não. Ainda? Pode se matar. Pode vir uns dois, pode vir uns dois. Rola um de cada vez, vai. Meu filho, meu filho, não! O passaporte é 348, por isso que eu gosto de fazer negócio com os patrões, os patrões é direto, entendeu? Qual que é o passaporte? 468 Minha filha falou pra matar o próprio irmão, velho Você viu como que resolve essa coisa, né? É assim, já tomou uma chavascada, já foi um lugar ligeiro O que aconteceu aqui? Nada não, Bia, resenha deles O gordão deu uma evaporada nele Ele queria comer meu lunch, cara É, cara, ele queria pegar meu lunch aqui, cara Não posso Cadê ele pegar? Deixa eu levar ele lá Vai levar ele lá? Vou levar ele lá, pai Pega ele aí, pega ele aí Filha, você vai pegar ele e vai levar ele pro HP Ih, não consegui identificar a idade Ele é menor de idade, pai Ele é menor de idade Como que eu vou levar ele? Ele é menor de idade Tá, ó Ixi, cês tão escutando ele? Não Ué Ué Opa Pode dar problema pra mim, então vou pedir por favor pra vocês não fazerem essas coisas aqui, viu? Claro Fazer o quê? Vamos embora Fazer o quê, doutor? Fazer o quê? Quem falou comigo? Quem falou comigo? É, gordão, cê dá um jeito de correr, tá? Corre Ué Quem falou comigo? O Zé não faz nada do que Tá lembrando do quê, pai? O Zé, o Zé, o Zé só faz o que pagam pra ele, entendeu? Ué, quem que falou comigo aí? Não entendi agora isso aí, não Eu não entendi agora também isso aí, não, pai Do nada o bicho evapora das cinzas que nem uma fênix Não, pô, mas eu falei Ele, ele, ele é maluco, entendeu? Pelo que ele corre, pra ele emagrecer um pouco, né, véi? Tipo, senão, se a polícia vinha atrás Ele é bonito do jeito que ele é, entendeu? É isso aí, eu não entendi agora Eu sei que é brincadeira de vocês, mas eu vou pedir só pra vocês fazerem Pra não falar na frente do QG, por favor Não, tá bom, doutora, não tem ninguém brincando aqui não Eu só tô fazendo o serviço, daqui é preconceito com o seu gordo agora? É preconceito com o seu gordo Não, não é preconceito, não é preconceito, que é meu trabalho É assim, é seu trabalho, mas é meu serviço também Não, não, não tanto não, tanto que até eu ia levar ali no hospitabla, sabe? Mas não deu nem tempo, porque ele já nasceu da cinza, entendeu? Mas beleza Desculpa aí, viu, doutor? Você me desculpa aí, mas é porque esse gordo aqui é um safado Ele só gosta de comer hambúrguer e taco E dinheiro também E dinheiro na conta Eu vou fazer ele comer um taco daqui a pouco Mas eu não tô entendendo Para de comer, véi Comer que é bom, cara Vem aqui, eu vou pra cá Eu passei 20 mil pra ele Paga Paga nós pra sequestrar essa mulher aí Paga nós pra sair Não, não, não Por que? Era o que? Patroa daqui? Que que ela é? Não, ela é... Sempre que ele levantou da cinza Tem uma sniper dentro do meu caminhão lá, véi É só subir naquele prédio Então, ela levantou da cinza A gente também tem... Ah, coisa feia pra mim, doutor Não, mas isso aí não foi nada certo Ela é uma médica Coisa feia da porra, mano Não, mas para de fazer essas boas Poxa, eu falo de comer Você é que é bom, cara Rapaziada, sério a calçada aí, rapaziada Meu corre tá ficando sem que feio Calma aí Eu ia vim aqui trocar uma ideia Não vai atrás dele não, tá? Quem pagou ele foi eu, não foi... Não, vou não, vou não Não, vou ver se nós conseguimos Não, vou ver Vou ter um trabalhinho aqui Sem ser um trabalho deste por agora Um trabalho mais... Eu vou atrás de você, amor Bora fazer aquele bagulho lá que nós ia fazer, pô Só que meia-noite aí tem que ser depois da RR E aí, dá um salve aí na galera também, pô Bora avisar a prefeitura pra ajudar na divulgação, tá ligado? Fala pro pessoal encontrar tudo lá, pô Eu vou dar um salve, eu vou dar um salve na galera, tá ligado? Já já vou subir lá no e-mail lá Fechou, então Salve na prefeitura lá pra dar uma moral pra nós Pra fazer esse bagulho, vai ser da hora Fechou, eu já vou ver se quem vai participar daqui Nós vai fazer o quê? Valendo meio milhão? É, corrida inversa Em vez de descer um monte do chileno Nós vai subir Os caras safados Beleza, eu vou convidar os meninos aqui Calma aí, dá um dança de grado Ó, não convida esse cara aqui não É, paizão, não leva pro pessoal não, viu, pai? Não, 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 já mais, meu irmão Trabalho na parte, tá ligado? Já mais, já mais Se você quiser mexer com, se você quiser matar um deles Você vem atrás de mim Mas pra matar, paiz, também, tá ligado? Nós tá por aí Não, não vai matar, não Tá maluco? Pô, cara, dá nem graça, não Entendeu? Eu mesmo, aí, né? Ah, paiz, tá ligado que trabalha, trabalha, né, pô? Pagou o que fazer, cara? Foi mal, desculpa aí, tá? É, que ele tem problema, mano Eu tenho que pedir desculpa, sou eu Eu que te paguei Mas pra fazer também Eu gostei da sua atitude É, pedi matar, entendeu? É coisa rápida, velho É coisa rápida É, quando menos esperar, entendeu? Aí é a mesma coisa que ele me puxar uma faca E me chuchar aqui no bucho Ninguém vai estar esperando Pô, Viti, acho que os caras roubou meu carro, hein? Ai, não, não, não A moça já tá brava A moça já tá brava ali Ela já tá frutona, já, viado Aê, eu ia te carregar ali, viado Papo, é Deixa eu te carregar ali na moral mesmo Do nada, tu Tu brota, viado Tem que tomar cuidado E aí, Zé, põe onde? Vou roubar assim Põe pra onde, cara? Depois eu volto pra te buscar aí Chega mais aqui Vou lançar um carro pra você andar Tem que terminar uma situação aqui, depois eu vou Chega aí, cola aqui Vou dar um carro pra você ficar andando Esse carro daí é muito visado Fechou, tô esperando aqui Aí, aí, meu mano, cola aqui Tô vendo aí, cola aqui, cola aqui Entra no carro aí Ih, quem, nós Entra aí É, nos seis e três aí Bora, bora, bora Bora, né, rapaz Vamos lá, né, rapaz Ih Pai, bora, bora sacanear Bia, bora sacanear Bora, bora, bora Você com a estrela Levar ela pra cima do monstino De fazer ela vir a pé Quanto, que dinheiro, mano? Pegue o chile de ela? Levar ela lá pro chile de fazer ela vir a pé É a patroa, viado É a patroa, viado É a patroa Tu dou 100k pra cada 100k pra cada 150k pra cada 150k pra cada Não, cara Ela tá me ligando aqui, cara, ó Ela já sabe que você caga É, é, é Vou fazer o seguinte Ó, dá uma volta, dá uma volta aí Eu vou te passar uma ideia melhor Vou te passar uma ideia melhor, viado Ó, ela tá bem, ela vai fazer Ela não atende, ela não atende Hoje ela vai fazer uma corrida inversa No Monte Ticket, tá ligado? Em vez de descer, a gente vai subir o Monte Ticket Isso todo mundo a pé, tá ligado? E quem chegar lá no topo vai ser 500 mil Mas eu e o Gordão, como nós não é trouxa Nós vai deixar um dos nossos no meio do caminho Ó, ela tá me ligando aqui Aí, o que que acontece? Nós deixa, pode até ser tudo, tá ligado? Deixa ela lá no meio do morro E ela vai tá lá em cima, filho Aí nós já conseguimos o dinheiro do prêmio Sequestra ela e ganha dinheiro, pai O que que você acha? Pô, mano, meu problema não é nem tanto dinheiro não, tá ligado? Ah, mas o nosso é Não, eu sei É dinheiro? Eu só quero sacanear ela, cara Tá Nossa, que isso, doutor? Polícia barba É aquele negócio Eu não vou deixar É a pé não, cara Acho que eu vou levar ela lá pro Pierre Solta ela lá na água do Pierre, sabe? E deixa ela morrer lá, cara Mas sabe o que é foda? Nós sacanear ela, velho? Porque ela é Mano, é porra, velho É foda, tá ligado? É mesmo É mesmo, viado É mesmo mesmo Mas aí Não tem mais ninguém aí, não, pai Nem mais um trouxa aí, não Aí Passa aí, passa aí Vocês estão de Vocês estão olhando Olhando com as lentes abertas? Aham, claro Sempre É que é fora também Vocês não tem liberdade pra tudo, né, velho Vai Temo mesmo Tô nem aí Vai lá na garagem lá Vai na garagem Os caras roubam meu carro e roubam de ti Você acredita? Escuta, escuta, escuta Bora sequestrar alguém Então e deixar, tipo No meio do pi Cara, vai lá Vem, vai lá, vai lá Bora ali, bora ali Bora lá Nossa carro é blindado mesmo Nossa carro é blindado Sou advogado Que que é isso aí? Eu sou poliço Que que é isso? Que que é isso aí, polícia? Tá privando a gente É o seguinte Fala quatro Que você tem Mas o que é isso? Eu sou eu, sou poliço Eu quero 15G3, então 15G3 Deixe-o Que que é atrás do carro? Olha a foca Nossa, perdão, 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 perdão Perdão, 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 perdão Perdão, perdão Perdão, perdão Minha mente tá ruim aqui Minha mente tá ruim, perdão, perdão É outra Joga-se a pôr, seu doutor, 5 mil só doutor, 5 mil só Joga-se a tractor, 5 mil só Joga-se a ripso, 5 mil só A gente fala mesmo, a gente CHR Renda-se a pôr, um science Jog Espírita 1 Para, gordão, sobe no carro aí ث O Zé é cara, tu quer roubar meu carro ou o cara? O Zé, o Zé, eu fui sequestrado. Pô, sequestrado na onde cara? Eu fui sequestrado Zé, o cara que roubou seu carro Zé. Tá doido? Quem roubou meu carro? Zé, Zé, ó, eu não posso falar muita coisa, ele tá caindo uma pontada pro mercado. Que isso cara? Fala pra ele ficar com o carro. Hã? Pode falar pra ele ficar com o carro, fala que eu tenho mais legulão. Ah, beleza. O Zé, ele tá te pedindo dinheiro do carro Zé. Fala pra ele que eu não quero carro nenhum não. Ele falou que não quer carro não, cara. Ele falou que vai jogar na água Zé. Fala que eu não ligo, é bom que já lava. Sério Zé? É mesmo. Fala que eu sou maluco, cara. Fala pra ele te liberar. Ele vai me matar Zé. Ah, já consegui um dinheirinho. Manda a localização aí. Tá, vou tentar. E aí? Acabou o freio. Ah, B. Não vou aparecer vocês não aqui. Ai! Caramba, caí. Pinturinha, pinturinha. Caraca. Oi. Tranquilo. Bora, Zé, bora, Zé. E aí, Bia. E agora, cara, a gente vai ter que arrumar o carro. Chifrudo! Sobe aí, boy. E aí? Um homem indefeso ou um homem sem chifre? Vai lá com eles. O que vocês fizeram com eles? Sobe aí com eles. Fizemos nada. Ei, doutora. Ainda consegui um dinheirinho aí pros pupus. Passarinho de novo pra ver como que tá aí. Pra doutora ver. Passa lá pra lá. Cheio de polícia, mais 20 viaturas. Tá tudo na polícia da cidade. Os três helicópteros. Se liga, doutora. Olha como... Ganhei 10 mil ali do policial trouxa ali que eu meti pra ele ali. Não. É... Para o carro aí, rapidinho. Ixi, vai matar nós. Quem vai matar? Não, não vou matar ninguém. E que... Não, é porque a minha cabeça tá horrível. Eu nunca quero falar enquanto que tá dirigido. Ah, tá. Sua cabeça tá ruim, Bia? Para no canto aí, então. Amiga, agora a gente vai olhar. Sua comunicação está cortada, né, meu? Que é isso? Fala pra ela aí, Zé. Que é isso, cara? Fala pra ela aí, Zé, que a comunicação dela tá cortada, meu. Ah, cara, eu não posso fazer isso. Cara, se eu fazer isso, cara, eu sou um cara morto. Vou te levar pra um lugar onde você nunca deveria ter saído. do cemitério. Iiii. Olha. É sério, eu vou ficar disputada. Olha, olha, olha. Rapaz, rapaz. Se eu nunca deveria ter saído do cemitério. Empreendos do 2022. Ano da tecnologia. Ano da Copa. Ano das eleições. Ano das eleições. Ai, rapaz. Grava aí, Zé. Grava aí, Zé. Fala pela... Tranquilão, pai. Em pleno 2022. Ano da Copa. Ano da eleição, pai. Você aí, pai. Tentando, pai. Matar seus irmãos, pai. Não faz isso não, pai. Entendeu? A vida, pai. É pra se viver, comemorar com os irmãos. É isso. A vida é isso, pai. Estou sendo sacaneado por um Patice. A vida é isso. A vida é isso. Não aponta, não. Não aponta, não. Cadê o outro? Sei lá, rapaz. Mãe, o que você estava fazendo com eles? Eu fiquei preocupada. Achei que você ia matar eles. Achei que ia ter que ir atrás de vocês. Mexe com todos mesmo com a segurança, entendeu? A arma. Hoje o bicho está revol... Ih, rapaz. Dá algema, vai. Dá algema. Dá algema. Vou deixar... Vai, vambora. Cara, eu preciso do meu fuzil, cara. Eu sei meu fuzil e sou um homem indefeso. Bora, dá algema, vai. Ele foi pegar a arma dele. Ele foi pegar... Oi? O que ele tinha feito com vocês? Ah, ele não fez nada, não. Ele deu uma proposta aí de serviço para nós, só. Eu mesmo? Bora, Zé, bora, Zé. Vindo, Zé. Beleza. Oi, aí, meu parceiro. Zé, você não sabe o que aconteceu. Bora, Zé, bora, Zé. Sobe, Zé. O que houve? Vai tirar aí, cara. Deixa ela aqui não. Estou sonhando, cara. Chegou mais três caras. Chegou mais três caras aqui com mais dois reféns. Eu estou aqui no Nioga agora, Zé. Eles estão fazendo eu ligar para a polícia. Ué, mas eles... Ué, mas por que ligar para a polícia? Estão pedindo o dinheiro na minha cabeça. Não vou nem falar de que você está precisando, não, Bia. Bora, entra aí. Mas quantos querem ligar na sua cabeça, cara? Oi? Não sei. Ele falou que vai negociar. Não. Ih, acho que eles saem e vão negociar com a polícia, não é? Se eles te sequestram. Bora, Bia. Isso aí, Zé. O que falaram? Eles deixaram eu ligar para uma pessoa. Ué? Aí eu liguei para o Zé. Que mina doente, velho. Esse cara é cabuloso. Mas como que eles sequestram, eu sei e... Ô, Zé, eu vou ter que desligar aqui. Eles falaram que já passou um minuto. Tá, tá. Qual foi? Você manda uma mensagem. Falou, Zé. Ué, para onde o cara foi? Deu um portal e desapareceu? Lamento te informar, mas a minha irmã está morta, pai. Oxi. Que macumbaiada que é essa? Joguei ela... Joguei ela dentro da... Ai! Ih! 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 Os cara... Os cara... Os cara... Os cara destruiu... Os cara destruiu o meu carro, cara. Cê acredita? Cê vai achar o meu carro? Bora lá. Bora lá. Agora eu vou ter que ir no hospital, pai. Agora eu vou ter que ir no hospital. Bora, pai. Cê vai ficar aí? Entra aí, gordão. Esse carro é blindado. Agora eu sou a sua segurança. Mentira. Segurança de... Ei! Cê não tem nenhum serviço aí para nós não, cara? Tem. Que serviço aí tem? Cês vão procurar na cidade para mim um papo de... Eu quero ir na... Procurar quem? 250 mil pela cabeça dele. Dragon. Ele é da COI. Da onde que ele é? Da COI. Da polícia. Ai, cê fudeu. Quanto cê vai pagar por esse serviço? 250 pela cabeça dele. Ah, não. Isso aí é pouco, cara. Cê é louco, cara. Pela Pupu? Não, não tem, não. Ai! E aí, gordão? Só de boa? Só de boa, cara. Aí, nada, mano. É... Fala aí. Fala, meu pitch. Fala, meu pitch. Fala, meu pitch. Fala, meu pitch. Eu quero matar esse parceiro aí, pai. Quero matar esse maluco aí, velho. Eu quero matar ele. Calma, cara. Calma. Não, não pode fazer isso com a patroa, não, maluco. Nós é segurança profissional. Além de ser... Não, ele não matou, não. Ele não matou, não. Ela deu o kit. Ah, então. Piorou. Piorou, viado. Cê tá na onde? Carai, mano. Tá bom. Vou pegar o tratamento aqui onde cê tá. Tô aqui na Los Manos. Tava pegar a doutora, né, viado? Ui? Doutora, né, viado? Ela que paga o dinheiro pra nós, né? É isso aí mesmo. Tô ligado. Esse mano aí é um burroca, pai. Não dá dinheiro nenhum pra nós. Quer que nós pegue as pessoas? Pode, pá. Vai aí, pega seu tratamento aqui. Tô te esperando aqui, pô. Demorou. E eu vou comprar também umas balas de AK-49 também. Pronto. É, patrão. Sempre que for vim aqui, pai, fala aqui. Eu curto ficar dirigindo, tá ligado? Mas é meio pá, mano. Gordão, rapaz? Cê é preconceito, tá? É com o cara aí, mano. Eu não, hein? Cê é preconceito. Cê tá me chamando de gordo, maluco? Cê tá me chamando de gordo? Cê tá me chamando de gordo? Olha o gordo aqui, rapaz. Olha o gordo aí, ó. Cê tá me chamando de gordo, maluco. Cê é preconceito. Pois não. Ah, não tem nenhum gordo aqui não, cara. Sou magrinho. Faço aeróbico. Faço... É... Faço aquela dança. É... Dumba, zumba. Faço zumba. Chapado. Gostosinho. Eu sou fita. Fala eu! O cara do que eu ia falar agora? Atena depois do crack. Bora, bora, velho. Falou. Fala. Tá de sacanagem. Eita porra, zé. Caralho. Opa! Fala, pobby. Fala, pobby. Opa, pobby. Que cara. Opa, pobby. Opa, pobby. Opa, pobby. Opa, pobby. Opa, pobby. Opa, pobby. Fala! Nada a ver, cara. Mas já tô aqui. Oi? Peraí, pra ver se dá... Sim. Peraí. Peraí, pra ver se vai. Ah, fechou. eu vou fazer a pintura fechou fechou tu viu o carro do tinham aqui é o carro do tio eu eu e o meu parceiro vai deixar de novo oi fala aqui ela já voltou só que ela tomou o outro chá e agora tá voltando de novo pode crer oi oi tá ela aqui abri ela ver lá lá eu vou ficar até ela da nenhuma pandemia vinha se está com preconceito agora tá eu não falei não tá com preconceito certo não sei muito é preconceito seu preconceito os gordofóbico eu não falei nada não tá É, Daltena, me dá um hambúrguer, hein, cara. Só tem um, cara. E mesmo se eu tivesse, né, te dar, porque é tudo meu. Como é teu nome, cara? É o Zé. Não, tô perdendo a banha, cara. Ô, Zé, mata ele, mata ele, gordo. Mata ele, gordo. Fui parcer, otário. Leve-leve-la no hospital ali. Ixi. Ai, meu Deus do céu! Que isso? Aí, leve-la na gapele. Não vai dar certo, viu, moço? Pézinho. Obrigado, viu? Como é teu nome? Stacy. Leve-la na garagem, então, cara. Pode deixar que já já eu vim comprar chavinha e bagulho contigo aí. Leve-la na garagem, direto. É isso. Vem mesmo. Pega ele no colo aí, velho. Pega ele no colo. Vai amassar aí, cara. Vai, vai amassar, cara. Leve-la na garagem, aí você volta pra pegar o cara, rapaz. Fica parado, então. Ele vai me chutar daqui, esse cara. Ah, eu sou gordo. Até eu chutar o Zé estupir na moto. Então fica parado. Level ali, cara. Eu vou correndo com esse cara, é complicado. Vai, vai, vai. Vai emagrecer. Pega ele no colo, pega ele no colo, velho. Esses dois aqui que é pra você matar, ó. Esses dois aqui, ó. Tá vendo? Vai perder uns tilinhos. Vai perder uns dois. Esses dois aqui, ó. Tá zoando, só tá zoando. Tô indo aí, então. Tô indo aí. Tá vindo aqui? Tá vindo aqui? Se eu arrumar ele, trouxer ele mais arrumadinho, vale mais ou é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma fossa. Ah, então pode lavar lá e passar um breitinho pra nós. O importante é não parar de funcionar. Ah, isso aí, Lutero. Fala, bruto. Poxa, é player aqui do lado? Oi? Isso aqui é player? Qual foi? Você é preconceituoso agora, é? Eu entendi. Você tá apontando dentro da minha cara por quê, ó? Preconceituoso. Eu como cortofóbico. Porque você não falou nada, pô. Chegou calado aí. Parou aí. Ué, sei que deveria ter falado boa noite, né? Oi, você já falou, atendi a ideia? Já, parceiro. Valeu. Aham, aham. Oi, oi, oi. Pô, vou aqui fumar um cigarro na Arnei e vou ficar aqui. Já é, pai. Fiz uma pinturinha, vou falar que foi em seu nome. Fala aí, meu filho. Deixa eu acelerar, se dá lá. Pim, foi aí. Eita, pô. O quê? Você tem preconceito também? Quanto da gordura? Não tô entendendo, você. Não, eita, pô. Você tá comendo e não ofereceu. Não, é o modelo mesmo. Pô, cara, só tinha um e eu não gosto de oferecer, senão vai ficar pouco pra me comer. É. Entendo. E tô vendo. Isso é uma desculpa, cara. Eu até te dava, mas eu tô com muita força. Eu vou que lavar aqui primeiro. É. Vou ali, eu volto aí. Ô, tirinho. Seu gordo, safado, eu vou pegar aquele maluco lá, hein, seu gordo. Eu vou pegar aquele maluco lá. O médico te maia não, no médico te maia. É isso. Ô, paiaça, vem cá. Pessoal, você é sobre a cara. Deixa eu falar pra você. Você não tem nenhum trampo pra nós aí, não. Nós é os caras mais foda pra pegar alguém que você não foi com a cara aí na cidade, você entendeu? Cara, por agora, acho que não tem não, viu? Tô na rua aí, ó, fazendo isso aqui, ó. Na cara de vagabundo. Pode ir pra trazer, né, entendeu? Sou parceiro desse, seu parceiro. É, é parceiro. Tem uma munição dessa daí pra mim passar, não? Tiveu mochila, tá? Tem umas munição, não, dessa daí? Mano, você pode virar, pode vir o que quiser, mas esse aqui que é bom, rapaz. Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse aqui, tá pica. Ô, velho lá, tá bom lado assim, falou que eu vou pegar. Eu subi na prefeitura lá, hein? Deu uma pintura em mim? Comigo, velho? Pai, deixa eu só pegar o cara aqui, ó, da ninja. Dizeram que você tá zaralhando lá no hospital. Ah, não, nem cumprimento dele. Eu tava ainda, troquei mó ideia com ele ainda. O velho homem tá louco, rapaz. Acho que nem era eu, então. Pode subir, pai, também não dá nada, não. É, dá nada, não. Dá nada, velho. Você é louco, cara, enquanto você tá com o cu olhinho aberto assim. É nóis, pai. Pinto outro ali, pai. Nada. Pô, tiquitá tendo um evento aí, né? Evento nóis que vai fazer, pai. Ô, Zé, deixa eu já subir lá, viado. Não, acho que tá tendo, pô. Acho que tá tendo um evento aí. Não, mas acho que vai fazer agora o nosso. Sim, se o Tio Lulu tiver de olho aberto, vocês esquecem o evento hoje. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri